Estou conversando com o irmão Valendorf ali E a gente nem conseguiu achar o versículo que eu queria Mas isso aqui está dentro do assunto e ardeu o nosso coração ali Vamos ver o que vai virar isso aqui Descansa no Senhor Espera nele Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seus caminhos Por causa do homem que executa astutos intentos Nenhum glória a Deus Nenhum glória a Deus Nós estamos vendo aqui senhoras e senhores Um desabafo O Salmo 37 Estão entre os 73 salmos que Davi escreveu Emã, Etã, Salomão, Moisés Os filhos de Corá Eu penso que nenhum deles Teriam a liberdade que Davi tem Com Deus nessa revelação Em apreço aqui nessa noite Nem mesmo Salomão E nem os filhos de Corá Com toda a sua história Poderiam Pintar um quadro Com os detalhes que nós observamos aqui nessa noite Isso aqui é uma lição de vida senhoras e senhores Eu já quero deixar bem claro Que eu não preparei mensagem Já quero deixar bem claro Que eu prego o que Deus revela E eu tenho certeza Que vai virar uma palavra nessa noite Mas isso aqui gente É uma lição de vida Isso aqui eu e você Deveremos Esconder no baú da nossa alma Trancar com sete chaves E depois jogar as chaves fora Bem-aventurados somos nós Que viemos aqui nessa noite Porque você que tem promessa Principalmente material Hoje você sai daqui bomburrado Para que o nome de Deus seja glorificado Escute Várias vezes um salmista Observou e indagou a Deus O porquê da facilidade do ímpio Prosperar senhoras e senhores Os senhores haverão de convir comigo De que Milagre material Não significa na igreja Eu estou dizendo na igreja Me desculpe Os apreciadores Eu estou dizendo agora A título de igreja Milagre material Não significa A satisfação de Deus Na vida De alguém Olha aqui Porém a Bíblia diz Que o ouro e a prata Pertencem a Deus E a Bíblia diz que A bênção de Deus É que enriquece E que ele Não acrescenta dores Agora irmão Valendorf Ninguém é de ferro Me desculpe Eu penso que Quando o senhor Já fazia obra Eu nem crente era E muitas vezes Nós olhamos Na nossa frente E muitos Que começaram Depois Parece que pegaram A frente da fila E nós ficamos Para trás Por mais Dotado de dons espirituais Que nós sejamos Aqui não tem robô Tem algum robocock Aqui Tem alguém aí Silas Você está com radia na mão Tem alguém ligado Na bateria Ou estou pregando Para seres humanos Tudo tem um limite Chega um dia Chega um dia que A gente não suporta Ver esse Paulo Roberto Pregar que Deus Bota dinheiro de conta Gente Chega um dia que A gente não suporta Ver Paulo Roberto E companhia limitada Dizer que Deus Vira cativeiro Gente Irmão Jacques Sente aqui na frente Por favor Olha aqui Existe um momento Nas nossas vidas Que parece Que o nosso dízimo Não faz o efeito Prometido pela Bíblia Na verdade Nós sabemos Que dízimo Não salva ninguém Mas dízimo É para os salvos Quem concorda com isso Levante a mão E diga glória a Deus Todavia a Bíblia Faz uma promessa Tão grande Sobre aqueles Que dizimam Sobre aqueles Que fazem ofertas E eu lhe pergunto O ímpio dizima Geralmente não O que o ímpio faz É Zombar Dos que dão Dízimo E diz que estão Enchendo a barriga Dos pastores E de repente Você sabe que é todo dia Que a gente tem facilidade Para expulsar demônio Tem dia que Você é filho de obreiro Dedicou sua vida Seu pai Vida toda na obra Não é assim? Expulsar demônio Fazer milagre É um passo de mágica? Tem uma senha? Tem um segredo? Olha aqui Você está pensando Que é todo dia Que Davi pegava Aquela viola E expulsava demônio Um dia Quando eu chegar Na eternidade Irmão Jackson Eu quero perguntar Para Davi Davi Todo dia Todo dia Tu vivia naquela alegria Para tocar viola E diabo sair Ele vai me dizer Eu queria quebrar Aquela porcaria Daquela viola Mas Deus não deixava Tem dia que dá vontade De quebrar a viola Cortar as cordas Tem dia que você Não consegue fazer Um dói Nem um ré Tem dia que as cordas Não dão afinação Senhoras e senhores Tem dia que você Não consegue tirar Uma parte melodiosa De uma canção Tem dia que nem o diapasão Resolve o problema Das cordas Da tua viola Você está pensando Que é todo dia Que Davi aparecia Com o seu instrumento Dizendo Sai diabo Sai diabo Sai diabo Sai diabo Você está pensando Que pastor de igreja É só alegria É só alegria É só alegria Você está pensando Que nós Que fazemos a obra Todo dia tem vontade De viver Dizendo glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Um dia aconteceu isso Com o salmista Davi Expulsava demônio Um homem Segundo o coração De Deus Eu fico preocupado Irmão Valendorf Quando a Bíblia Quando a Bíblia diz Quando a Bíblia diz Categoricamente Dizendo Deus Achei a Davi Escute Me mostre Me mostre Na Bíblia Quem teve o privilégio Que teve Davi Primeiro Não foi a convenção Não foi a convenção Corrindo todos os dias Por mais que foi Deus Que me chamou Por mais que foi Deus Que te vocacionou Por mais que você seja Um homem segundo o coração De Deus Por mais que o teu ministério Seja como o de Davi Não foi o homem Mas foi Deus Que te colocou Aonde você está Levante a tua mão E dê glória a Deus Existe um momento Na nossa vida Que a gente não tem vontade De bater viola A gente não dá vontade De vir para essa campanha De Paulo Roberto Ver ele pregar Tem dia que esses Recuperando dá vontade De fumar maconha Voltar para o mundo Bater, chutar Lutar É ou não é? É Viu recuperando Vocês estão pensando Que isso acontece Só com vocês Porque vivia na praça Caído Aconteceu com Davi Ele chegou na sua janela E começou a ver O ímpio com o carrão Começa a ver uma BMW Naquele tempo Que ele tinha uma carroça Com oito cavalos Com dois eixos Era príncipe Enquanto lá vai o irmão Com um cavalinho Forreca Tá vendo? Só três pernas Funcionava E o besta do irmão Dava dismo E dava oferta E adorava O ímpio que fumava maconha Pegou a charrete E guiava E os cavalos do homem E os cavalos do homem E os cavalos do homem eram tão gordos Que rebolavam para lá E rebolavam para cá O cavalo do homem Não comia grama Eu comia pudim Comia vinho Fia milanesa Ovo cozido Olha aqui Olha aqui Tem dia que irrita a gente O cara não ora Como você ora O fulano não paga O preço que você paga Ele prospera E tu continua na prova Querido Lissandro de coças Jesus está falando Comigo em línguas Fale tudo O que eu estou Te revelando Escute E a Bíblia diz Que Davi Olhou pela sua janela Quando ele tocava A viola O diabo saia E quando ele viu O ímpio prosperar No seu caminho Ele começou a conversar Com ele mesmo Irmão Jackson A gente vive no meio Da multidão Você é um homem público E agora dirige Esse grande trabalho Só que tem dia Que não adianta Lembrar de esposa De filho De amigo De igreja De ninguém Tem dia Que parece que a gente Está ficando boida A gente conversa sozinho O salmista Davi Saiu na sua janela Irmão Neio E começou a conversar Sozinho Dizendo assim Por que que o ímpio Prospera no seu caminho E eu não prospero Por que que na minha casa Acontece necessidade E o ímpio Tem fartura de pão Por que eu tenho A vida material De aperto E o ímpio E o ímpio vive Na bonanza E na abastança E o inimigo tomando O ocasião Dessa palavra Começou A querer insultar Davi Davi Porque é quando nós estamos sozinho Conversando sozinho Não tem um ombro amigo Não tem alguém confidente Não tem alguém para desabafar É que Deus É que Deus entra no nosso problema Quando Davi estava igual doido Conversando sozinho No versículo 5 e 6 A Bíblia diz Que o Espírito de Deus Apareceu para Davi E disse Para de reclamar E entrega o teu caminho E entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Escute Nessa noite Tem alguém aqui Como Davi Olhando pela janela E vendo o ímpio Prosperar E o milagre Não entra na tua tenda Mas quem está falando aqui Não é o homem É o Espírito do Deus Eterno O milagre vai entrar na tua casa E o meu nome vai ser glorificado Quem acredita Levanta a mão Abra a boca e adora Aleluia Aleluia Eu descobri um assunto terrível Irmão Valendor No templo Sede Segunda-feira Próximo passado Olhe para a minha gravata Eu vou lhe dizer uma coisa Que talvez ninguém nunca falou No púlpito desse grande tempo Olhe para cá Jesus me diz em língua Peça perdão para a igreja Não é você que vai falar Sou eu que vai falar Pois então eu peço perdão E repito Você vai ouvir uma coisa Que talvez Deus nunca falou Nesse grande tempo Aleluia Aleluia Olhe para a minha gravata A Bíblia revela Irmão Valendor Duas tempestades Lá nos Nos evangelhos Duas tempestades Não é isso? Nenhuma tempestade Irmão Valendor Olha que lição De vida Quando eles estão Com medo do barco Jesus apareceu Andando Em cima da água Diga comigo Em cima da água Tem luta Que parece que é mais fácil Vencer Porque Se Jesus aparecer Se isso aqui for um rio Um mar E Jesus aparecer Andando Irmão Neilton Você pode levantar O focinho E empinar o nariz Porque Jesus está Por cima Então tem dia Que parece que tudo Para cima dá certo E Pedro olhou e disse Se é tu Eu quero andar E tem muita gente Fazendo milagre Fazendo a obra Mas tem o nariz empinado Só que andar Olhando assim E ninguém deu Glória a Deus Sabe por que é que Pedro Andou sobre as águas E afundou Porque existe pessoas Que só querem fama Só querem destaque Evangelho sem cruz Só querem andar Com o nariz empinado Mas existe um momento Que a tempestade É diferente A segunda tempestade Que a Bíblia revela Não dava Pastor Miguel Para andar com o nariz Empinado Porque tem hora Que Jesus aparece Em cima das águas Mas tem hora Que ele aparece No fundo do navio No porão Na primeira tempestade Jesus apareceu Andando sobre as águas Pedro empinou o nariz Sobreiro Mas ainda tem o nariz empinado Eu faço milagre Mas ainda tem o nariz empinado Eu ando sobre as águas Eu faço o que ninguém faz Mas ainda só ando Olhando para cima Aí Jesus diz Ah, tá bom Tá bom Eu vou mostrar para vocês O que é que eu faço Com o gente do nariz empinado Jesus permitiu outra tempestade E quando o barco Ia para quebrar Para lá e para cá Não tinha jeito De ninguém andar Com o nariz empinado Porque Jesus não estava em cima Estava embaixo E veio deles levantar o nariz Sabe o que fez? Teve que abaixar Existe um momento Da nossa vida Que para o milagre acontecer Tem que parar de levantar o nariz E entrar no porão E botar a boca no pó E dizer Tem misericórdia Tem misericórdia Levante a tua mão Abre a tua boca e adore Eu disse Levante a tua mão Abre a tua boca e adora Abraça quem está do teu lado E diga Foi para você Você é empinado Você é empinado Fala Escute Existe um momento Da nossa vida Pastor Miguel Dias Que parece que a oração Não sobe Parece que Deus Não está em cima Você tem que descer E procurar Jesus Embaixo Curvar Descer Jesus disse Eu ando sobre as águas Pode falar Vai dar problema Pode falar Pode falar Porque quando Jesus Manda uma ondazinha Porque vocês haverão De convir comigo Que essa primeira tempestade A onda foi pequena O barco só balançava E Jesus andou Sobre as águas Mas se você ler aí Agora você vai ver Que a segunda tempestade Era tão grande Que a Bíblia diz assim E a tempestade Foi tão grande Que o barco Desapareceu No meio das ondas Pastor Miguel Para o barco Desaparecer mesmo Onde você está doido O cara pode empinar O nariz em cima Quanto mais o cara Empina o nariz Mais Deus manda a onda crescer Quanto mais ele é exibido Mais a luta cresce Quanto mais ele levanta a cabeça Mais a onda levanta Então os caras Levantavam a cabeça assim Quanto mais empinava Mais via onda Mais via luta Aí Jesus disse Eu vou ensinar vocês Como é que recebe milagre Vocês vão parar De andar empinado Olhando para cima Pode falar Diga glória a Deus Quando a luta é pequena E Jesus vem Para cima Vai dar problema Se tiver na Bíblia Posso falar Quem é que estava no barco Tinha alguma prostituta no barco Tinha algum noiado no barco Quem é que tinha no barco Ó Não está gravando Então não vai dar muito problema Sabe quem é que estava no barco Ó Quem usa isso aqui Ó Sabe por que tem época Que Deus tem que mandar Uma onda maior Por que é que um barco lotado De tanta gente Fazendo a obra Só um Saiu Pisou na água Arriscou a vida E os beleza Ficaram no barco Por que é que tem Tanta gente No nosso meio Mamando na teta Não faz nada E nós estamos Arriscando a vida E não somos valorizados Escutem Por que é que no meio De um barco lotado Somente um Arriscou a vida Para adorar a Deus Será que eu não posso Pregar o que está Nas escrituras A que ponto nós chegamos Eu estou no grande templo Me belisquem Existe momento Da vida De alguém Que é preciso Ver uma luta Maior Eles andavam Olhando para cima Mas existe De momento Que a Bíblia diz Põe a tua boca No pó Quem sabe assim Haja esperança Quando Jesus Apareceu nas águas Todo mundo fazia assim Teve irmão Até com defeito Assim Morreu assim Quebrar o cara Para botar no cabelo Porque morreu Tanto empinado Para ver Jesus Assim Aí Jesus disse Vocês querem ver Só em cima Vou dar uma lição Para vocês Jesus entrou no barco E não vou andar Em água nada Vou ter uma soneca Foi lá Deitou no travesseiro Dormiu E quando um pau Quebrou Eu não sei nadar Outro Outro Eu tenho cães Outro Não sei o que Outro Eu não tenho certeza Da minha salvação Vai morrer tudo Vai para o inferno Vai com cães Vai com o negócio Porque o barco Vai quebrar Mas é quando o barco Parece que vai quebrar É que o milagre acontece Você não vai dar Nenhuma glória a Deus Não vai não Não vai não Aí pastor Miguel Os nariz empinado Correram para fora Do barco assim E levantou a cabeça Assim Só beleza Alguém chegou e disse Ei Quer ver milagre acontecer? Para de querer andar por cima Anda por baixo Desce Vai para o porão Vai para o porão Vai para o porão Quer ver milagre acontecer Na tua vida? Desce para o porão Da oração Alguém chegou e disse assim Eita Mas tu está Tu está uma belezura mesmo Tu quer andar só assim Deus vai te quebrar Procura Jesus lá embaixo Procurar Jesus em cima Pastor Miguel É todo mundo ficar elogiando o cara Olha esse prega bem Ele é usado Olha como é que ele anda Os caras olhavam nem Irmão Os caras não olhavam nem para Jesus Olhavam era para Pedro assim No bico da bota assim Parecendo um manequim da Gabriela assim E o povo nem olhava para Jesus assim É para Pedro É assim E andando Jesus disse Pois vocês vão parar agora de elogiar o homem Olhar para o homem Valorizar o homem Adorar o homem Pois agora eu vou descer Vou ficar lá embaixo Em vez de vocês andarem na sola da bota Vai ter que andar agora É assim É assim agora É que vai ter que andar Para me fazer milagre Levante a mão Abra a boca E adore glorificar Aí Jesus está lá no porão O cara chegou lá Olhou Irmão Mas fala a verdade No nosso meio tem uns caras desaforados Puxa aquela vida Eu queria ter a maturidade Eu queria ter a maturidade que eu tenho hoje Há dez anos atrás Eu não teria ofendido tanta gente Porque eu bati demais Eu fico doido com esse negócio Mas sempre tem um belezura no nosso meio E eu quando alguém Falava que eu era feio Eu falava que o cara era os Irmão Valendor O cara chegou para Jesus E falou assim O senhor não se importa De ver a gente perecer não? Rapaz Jesus tem culpa De eu passar problema? Jesus é culpado Dos problemas que você passa? Você não viu na Bíblia Que Jesus veio Aboliu tudo que Moisés ensinou Mas tem uma coisa Que Jesus não desfez Foi a lei da semeadura O que o homem plantar Isso ele se fará? Você não vai na escola dominical não? Escute Tudo em Ramona Graças em Deus Eu falo Olha aqui Aleluia Chamar a atenção de Paulo Roberto É fácil Agora o cara chegando em Jesus Gostou Miguel? Quando uma pessoa está dormindo Se o senhor for querer acordar Ele tem que chegar com muita gente E assim Desculpa, desculpa, desculpa O cara chegou em Jesus dormindo Rapaz, Jesus não tomou um susto Se eu falar que Jesus tomou um susto Eu estou pregando besteira Porque Jesus O iniciente Sabia que o cara ia lá Não pegou Jesus de surpresa Mas o cara chegou em Jesus Igual chega em Nicol O cara diz assim Não te dade que perecemos Mas tem tanta gente mal educada Não respeita o Espírito Santo Não respeita Jesus Não respeita a prega Vai te converter carnal Quem está falando aqui é Deus E falando Deus Ninguém pode impedir ele a operar E o salmista passou por esse momento Existe um momento que parece que o vendaval vem É na minha casa Existe um momento que me dá raiva De ver tanta gente que não presta na Assembleia de Deus Assumindo todos os cargos E essa cambada continua de vento em popa Falei e está gravado Aleluia Levante a sua mão Abre a sua boca Adore e glorifique o nome dele Aleluia 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 É para isso que Deus me trouxe aqui essa noite Para pregar essa palavra revelada Quem tem ouvido o João Zabatichando o Santo Com da Samonuca Que Deus está dizendo à igreja Tudo o que aconteceu na tua vida Meu filho Não foi maldição E nem coisa do diabo Foi o teu Deus que te provou Mas o teu Deus te tira da prova Nessa noite E você canta o hino da vitória Se coloque de pé Se coloque de pé adorando e glorificando Em nome de Jesus Quem está sentindo a presença de Deus Levanta a mão e adora Oh pastores Eu não sei Se eu estou exagerado Eu estou com vontade de dar uma carreira Irmão Neilton Pega o microfone já para cantar o hino Passa o microfone para o irmão Neilton O Senhor Deus manda te dizer de novo em línguas Te coloquei na prova Mas te tiro da prova Mas te tiro da prova Perigo sangue e causas Irmãos Se Deus mostrasse num telão O que está acontecendo nesse momento No mundo invisível Aleluia Equidos Acovas Kniha Nocavo Kniha Equidos Acovas Com barvos Quebidos Aqui São os cinco milagres Que vou fazer no vosso meio Dessa noite Essa noite Essa noite Pelo amor de Deus Eu não quero estender a pregação Mas é que Deus vai revelando a vontade de falar Olha aqui Eu não sei como é Deveria tirar o bonzinho da harpa Ou então Dizer assim Eu sou ignorante Parece um cavalo Jesus não vai fazer um trem desse Eu penso que na igreja deveria ser assim Quando tivesse cantado Para de cantar Toma vergonha na cara Cantando esse indar Tá bonito Toma vergonha de cantar não Tu não vive isso Tu não vive isso Tu não vive isso Trem deste do inferno Para O cara chega lá e até chora Sim eu amo a mensagem da cruz Abraça Abraça quem está do outro lado Diga mentira Abraça e diga mentira Abraça e diga Canta porque não tem vergonha na cara Aí faz até a curvinha na voz Até morrer Eu a vou proclamar Mentira O cara para cantar esse hino Irmão Miguel Deixa o irmão Miguel olhar para mim aqui um pouquinho Olha aqui O cara para cantar esse hino Sim eu amo a mensagem da cruz Ele tem que lembrar de Jesus Andando na rua de Jerusalém Vai me dar uma raiva De estar pregando Irmão olhando para mim Olha para cá criatura O cara para cantar o hino Sim eu amo a mensagem da cruz Ele tinha que começar a olhar para Jesus Jesus andando na rua de Jerusalém Com a pasta de dólar do lado O cara canta assim Sim eu amo a mensagem da cruz E Jesus com a bufufa de cartão de crédito assim na mão Dizendo Hoje eu não quero sacar do banco do Brasil Hoje eu quero Não Jesus Jesus ia com um negócio Parecendo esse aqui Vem assim Não vai dar glória a Deus Não vai não Escute Primeiro Jesus foi humilhado Tem gente que não suporta um tapa na cara Gogó todo mundo tem meu irmão Pó de arroz Brilhantina Violinho de Jesus Flozinha Formoso como a lua Não me rele, não me toque Você está vendo essa multidão aqui E as arquibancadas de madeira vazia Quem tirou a multidão daqui não foi Deus não Foi o homem Só que esse homem que Deus colocou aqui Só sai o dia que Deus tirar daqui meu irmão Você acha que eu vou abandonar um trabalho lindo desse Por causa de tapa na cara Eu não sei que de que maneira você apanha Mas chegaram de Jesus Colocaram uma vedação nos olhos dele Bateram Apóstolo Miguel Dias Eu sei que tu é meu nordestino Tu tem o sangue quente Eu te conheço O que que tu faria homem Jesus aqui do nosso lado Sem vergonha Deu uma talagada Na mulher de Jesus Eu fazia pior do que mal O mal tentou arrancar o cabelo E eu rasgava na buchada do cara Batei em mim covarde Batei em Jesus Tô foci no soco Escute Você já observou que na igreja Eles só batem em quem é humilde Não vai dar glória a Deus Você já observou que na igreja Só apanha quem carrega a cruz Ah, falei, pronto Vai dar problema? Vai Grava, filma Viu? Quem tá falando aqui é Paulo Roberto Cabra Márcio de Cuiabá Na igreja só apanha quem leva a cruz Ó, quem queria gado não, tá bom? Escute Colocaram a vedação no olho dele Bateram na cara dele Antigamente já zombavam dos milagres Igual o zomba de hoje É o diabo que bom dinheiro encontra É o diabo que vai desaparecer Bateram em Jesus E zombaram ainda do poder de Deus Dizendo Profetiza quem te bateu Brincando com os dons espirituais Profetiza quem te bateu Aí Jesus fez igual o Paulo Roberto Foi lá Devolver O trabalho Não Jesus ficou com a boca calada E tem uns linguarudos Uns maritaca Uns marica Uns lavador de roupa Em nosso meio Usando paletó e gravata Tá entendendo? Deveria tomar vergonha na cara Cuidar da tua vida Parar de falar da obra Começar a adorar a Deus Na beleza da sua santidade Mas sabe o que foi que Jesus fez, meu irmão? Calou a boca Vai dar o microfone pro beleza pra tu ver É morrer Só se o diabo matar Deus não mata esses trens Fica em nosso meio o tempo todo Fazendo a gente ter problemas de pressão E o doido que não morre, né? Parece que quanto mais o cara canta Mais Deus se controlou no dia É morrer Eu a vou proclamar Proclamar o que? Trem do inferno Não ganha alma Não evangeliza Não sabe tocar um violão Só presta pra roubar da igreja Dá pra dar uma glória a Deus? Ih, meu caramba Não vai dar glória a Deus não? Não vai não? Escute! Esse problema que Davi passou Foi pequeno do que Jesus passou Davi olhando pela sua janela E dizendo O ímpio prospera e eu não Tem gente com a barriga cheia Tomando Coca-Cola Com limão e gelo E palitando dentro Com aquele palitinho Que saiu agora com sabor de hortelã E dizendo Tô na prova Toma vergonha na cara Tu vai morrer de tanto comer E quem come de gula Vai pro inferno Tá bom? Amar o evangelho da cruz Meu irmão É pregar uma mensagem É quando a tua luz tá cortada É quando o credor tá na tua porta É quando tem alguém No ministério de influência Que te persegue É quando o diabo decreta O inferno e vem te perseguir É que você tem que dizer Eu quero cantar É agora que eu vou adorar Ô meu Deus Se eu tivesse tem mais Vai me dando uma talagada Eu dou vontade de pregar Olha aí Não era assim Vamos lá agora Pegaram o Paulo Pegaram o Silas E levaram pra uma churrascaria E falaram Come Nós vamos patrocinar A mesa vai patrocinar Vê por conta do nosso Dá conversão Come Pegaram o Paulo e Silas Amarraram num toco Eu estive lá Vocês podem ver No meu site Eu estive lá Em Roma Visitando Amarraram o Paulo e Silas Num toco E vou te falar Vem irmão Miguel Tem gente ruim No nosso meio O cara tirar a igreja Que você dirige Tirar o setor Que você dirige Tirar a campanha Que você dirige Que amarrar espiritualmente É uma coisa Mas tem gente covarde Quando você está amarrado Ele te bate E quebra a costela É uma covardia Batendo o cara amarrado Por que ele não enfrenta A gente assim No livro Vai amarrinho primeiro Um cara vai enfrentar O outro assim É uma coisa Mas enfrentar o outro assim A Bíblia diz Que amarraram O Paulo e Silas Amarraram num toco É muito fácil Bater em quem está amarrado Né? A gente não presta atenção Na Bíblia A Bíblia é linda Amarraram O Paulo e Silas Num toco Você está pensando Que essa surrazinha Que você toma aí Eu vou dizer Eu vou falar Eu vou dizer Que o meu Deus Mandou falar Eu vou dizer Que o meu Deus Mandou falar Só vai entrar lá no céu Quem tiver amor Pra dar E eu vou continuar dizendo Glória É pra glorificar Quem pode dar glória a Deus? Cada dia é um culto Cada um Deus usa de uma maneira Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aqui tem uma irmã Que insiste em dar esse testemunho Eu estou com medo de não ouvir Quem é a irmã Cleusa? Sobe aqui a irmã Cleusa Tem mais alguém aqui Que recebeu Alguma cura terrível Uma cura divina Um milagre aconteceu No teu corpo físico Tem mais alguém Aqui pertinho Me dá um sinal Está longe ali Mais alguém Que tinha uma doença E desapareceu O senhor O senhor está mais perto Sobe aqui correndo E está aqui em cima do púlpito Tem mais alguém Aqui mais próximo Aqui que recebeu Um milagre Uma cura divina Me dá um sinal Alguém aqui Que recebeu Um milagre financeiro Me dá um sinal Desapareceu a dívida Desapareceu o dinheiro em conta Alguma coisa assim Sei lá que trem Tem mais alguém? Vamos ouvir pelo menos Esses dois Então e vamos Orar Por outros milagres Saúdo a igreja Com a paz do senhor Olha meus irmãos Eu queria dar um testemunho Muito lindo Que aconteceu na minha vida Eu tinha um problema No mundo E num rumo Muito grande Já tinha se esparramado Vários E o último exame Que eu fiz Deu um cesto No bar esquerdo E eu fiquei muito preocupada Falei pra minha filha Não vou mais ao médico Porque quando eu vou lá Ele só me fala Que aumentou mais Agora eu vou pra igreja E vou confiar Que Jesus vai me dar Me fazer esse milagre Aí o médico Disse que tinha que tirar Meu outro Eu não queria Porque eu sei que dá Outros problemas Ele saúda As colegas minhas Que já fizeram cirurgia Me falaram Que dá outros problemas Complicações Então eu vim pra igreja Uma quarta-feira Cheguei aqui Perguntei O irmão Paulo Roberto Perguntou O que que eu tinha Eu falei Falei pra ele Mais ou menos O que que eu tinha Aí ele pediu Por o irmão Estevam Colocar o dedo Na minha língua E repreender Toda a enfermidade E eu crio Confiei Que Jesus ia me curar Nesse dia E aí Coloquei Minha língua Pra fora Igual ele mandou O pastor Estevam Colocou o dedo Na minha língua E fez a oração E eu senti Como se Eu tivesse passado Por uma cirurgia Sentia Meu corpo fraco E mole Aí eu fui Pro meu banco Sentei Não consegui Ficar em pé Pra orar E fui embora Cheguei lá em casa Falei Minha filha Eu fui curada Ela falou Mãe A senhora tem que Dar o testemunho Falei Vamos fazer o exame Primeiro Mas eu tenho certeza Que eu fui curada Aí viajei Pro Paraná Testemunhei Com meus irmãos Contei com meus irmãos Pra todo mundo Dei o testemunho Cheguei lá Quando eu voltei Eu fiz o exame Aí a doutora Fiquei só esperando Ela disse Olha O varo esquerdo Que tinha um cisto Que eu tinha feito O exame deu Além do meu Já tava com cisto também Não tem cisto Tá tudo limpinho Esse é o varo Está de parabéns Você Não tem mioma Não tem mioma nenhum Eu falei Mas Eu tinha um mioma grande Eu sabia Que eu tinha sido curada Que Jesus me curou Mas eu vim aqui Só pra confirmar Aí ela falou assim Pra mim Olha O que tem No teu útero É uma coisinha Do tamanho Do grão de arroz Que não é considerado mioma Você não tem Problema de mioma Não tem cisto Não tem nada Esse útero tá limpinho Aí eu falei Foi Jesus que me curou Eu tenho certeza E eu tô dando esse testemunho Pra honra e glória No nome de Jesus Porque eu sei Que Jesus é o médico Dos médicos Glória a Deus Agradeço a oportunidade No nome de Jesus Oi irmãos Eu não trouxe o exame Porque não tava programado Que vim hoje aqui Aconteceu muitas coisas Que eu queria dar esse testemunho E tava tão difícil Semana passada Deu essa semana Aconteceu tanta coisa Que nem trabalhar Eu não podia Vim direto pra cá Mas eu fiz o exame E foi comprovado Que eu não tenho nada Ela disse que meu útero É normal Estou muito feliz Estou muito feliz com Jesus Essa irmã É uma batalhadora Há muitos anos Fazendo campanha Quem pode dar glória a Deus Puxa Cadê a irmã Jô Viu irmã Jô Esse Deus Olha só Pastor Miguel Olha só Tem coisa que Deus não manda fazer Pastor Miguel Em século XXI Em público Eu sou mandar uma mulher Botar a língua pra fora E botar o dedo na língua Pastor Isso é muito complexo É um compromisso Muito cimrado Pois ela botou a língua pra fora Foi colocado o dedo na língua dela Ela foi Fez o exame E o mioma desapareceu E aí vai fazer o que? Irmã Jô Na hora da oração A irmã Eliette Se quiser subir também Mas a irmãzinha Representando Aqui em cima Durante essas sete semanas Nós vamos oferecer o jejum A favor do milagre Dessa querida irmã E eu peço que quando ela estiver aqui Os obreiros na oração final Coloquem a mão Porque eu creio Que Deus tem Uma obra na vida dessa irmã Uma família que serve a Deus Há tanto tempo Eu não creio Eu creio que é só uma prova Isso O sangue de Jesus tem Todo o poder Viu? Glória a Deus Tem mais um aqui pra dar o timão E pelo menos mais ele Vem cá então irmãozinho Aleluia Diz que não consegue Então fala pra mim Aleluia Eu não posso falar Em detalhe O que ele está me falando Mas Um mês e três dias Eu começo a te exaltar No meio dos teus Essa palavra que tenho para ti Você de camiseta azul De braço cruzado Ninguém olha pra trás Levanta as duas mãos É? Tá em qual igreja? Cê é mulher de Deus Viu? Mudar de igreja É o pior problema que tem Não resolvo Se mudar de igreja Resolvesse Eu já tinha dado Belém, Belém Há muito tempo Então Deus manda lhe dizer Viu? Diretamente Olhando nos seus olhos Não adianta mudar de igreja Não adianta trocar de igreja Não resolve Eu exalto a pessoa É no lugar que ele teve problema Eu exalto a pessoa É no lugar que ele cometeu o erro Eu dou oportunidade Pra pessoa E levanta É onde ele afundou Eu coloco entre os príncipes É aquele que passou por zombaria Não chegará o meio do ano E tu vai lembrar dessa palavra Que eu começo a trabalhar nessa causa E tu vai saber que aqueles Que não te deram uma mão amiga Irão depender da tua ajuda E o melhor de tudo Eu vou colocar no teu coração E você os ajudará E alguns irão trabalhar para ti Serão seus funcionários É pra você saber que eu te revelo E conheço a tua vida Alguém quer saber se Deus fala Vai lá e procura aquele homem lá Vai lá Eu queria que alguém fosse lá Pra saber desse homem Vou ter que falar Ô meu pai Para de me revelar Jesus tem dó de mim Vai dar problema Você é de camiseta vermelha Você é de camiseta vermelha Levanta as duas mãos De correntinha no pescoço Você que tá Isso Não, não É o que tava com a mão No ombro da menina E você Levanta as duas mãos Isso É você de camiseta vermelha Levanta a mão É você Irmão de barba E negócio Isso Tu quer que eu fale Com você O que? Está aí no teu coração Pra ouvir a minha voz Pra usar o profeta Pra te dar um sinal Tu quer que eu fale Contigo o que? Quantas almas Tu ganhou pra mim? Quantos jejuns Tu me oferece? Há quanto tempo Tu não lê a minha palavra? Busca a minha face Pelo menos Pra comer o pão? Tu quer que eu fale O que é contigo? Mas como eu sou Deus de misericórdia Te faço passar Essa vergonha publicamente Te digo Ora essa madrugada Porque daqui três dias Tu vai saber Que eu uso o homem na terra E estou te dando uma vitória É só isso Quem pode levantar A mão e dar glória a Deus? Olha irmãos Ei de que vivo Fica de pé Você Levanta suas duas mãos Eu já conversei com você Algum dia Então eu não me lembro Eu conversei contigo aonde? Eu já conversei contigo Algum dia? Aonde? Aqui? Tu já contou o teu problema Faz muito tempo? Quanto tempo? Eu estou perguntando Porque eu não lembro De ter te visto Há quanto tempo foi? Dois anos Sim O problema que tu está passando agora É outro do que tu passava dois anos atrás? É outro problema? É outro Levanta as duas mãos Eu vejo alguém com vergonha De vir na igreja Te buscando na porta de carro Eu vejo alguém No meio dos teus Que não entende porquê Que tu tem coragem De estar no meio dos cantos Adorando e glorificando O nome Do Deus eterno Daqui um mês E sete dias Eu começo a te exaltar No meio da tua casa Faça o que foi falado Na minha palavra Não é tempo de subir É tempo de descer É tempo de humilhar É tempo de parar de sorrir E é tempo de chorar Na minha presença Porque os teus saberão Que eu estou trabalhando Contigo aqui Nessa casa Através da pregação Da minha palavra O meu espírito Colocou no teu coração Um desejo Pela minha obra O que está no teu coração Sou eu colocando Não tens estrutura Fala de uma forma Que tu me entende Porque o que eu tenho Na tua vida Não adianta te falar Tu não entenderia Mas nesse dia revelado Reúne os teus E diga que eu falei Contigo publicamente Porque chegou o tempo Eu vou dar um choque No meio dos teus E acontecerá Um acidente de carro No meio deles Fala pra eles Do acidente Porque acontecendo Já aconteceu? Levanta a mão Abre a boca e adora Olha cá Vem cá Eu quero que a igreja te veja E venha cá Pra igreja marcar a data Eu quero que Eu quero que os irmãos Te procurem Depois do culto Escute Não é esse acidente Aconteceu o acidente Por isso que eu disse Então Que eu vejo alguém Te buscando Na porta do grande tempo Tu me falou isso Minha filha Esse problema Não Porque tem empregador Que combina Tu me falou isso Porque tu tem agora Na mão Um prato cheio Pra me descarar E tirar a máscara Você me falou isso Não falei Não falou pra mim Então Alguém que te busca Lá na porta Primeiro Deus permitiu Esse primeiro acidente Eu vejo agora Uma humilhação De alguém que não quer Entrar aqui Só passa lá na porta Só que está vindo O segundo acidente Esse é o problema Você viu Sim Só que o primeiro acidente Foi a primeira tempestade A pregação foi pra tu também Não entendi Falou o que? Pera aí Há dois anos atrás Deus falou Me usou E falou o que contigo? Falou Que era pra mim tomar cuidado Que aconteceu um acidente Aí dia 4 de dezembro de 2010 Doutor Sidney Paulo da Silva Que foi meu esposo Sofreu um acidente Fez trilha na chapada Com um jipe Tomou E morreu na hora Fatal Olha aqui Agora está vindo O segundo acidente A primeira tempestade Foi uma tempestadezinha Que Jesus vinha andando Em cima da água Agora a segunda tempestade Pregada aqui Aquela que o barco desaparece O que Deus vai fazer agora Vai mexer com toda a família Sabe por quê? Eu vou falar E não sei se você não vai gostar Nem todo mundo da tua casa Gostava do teu marido Pronto Falei Em público Já foi Ela disse que Pois bem Ela está dizendo que Ninguém gostava Agora O que Deus está permitindo Vai mexer com toda a família Chegou a hora da tua casa Vir para a igreja Levantar a mão E dizer Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Pastor Miguel Ora por essa menina aqui Ajoelha aí minha filha Ajoelha Eu disse Levanta a tua mão Abre a tua boca Quem adora Quem é que revela a igreja Rapaz do Senhor O negócio é bom demais É bom demais É bom demais É muito bom É muito bom Pastor Jackson Faz essa oração terminando Pastor Miguel Cumprimenta ela E parabeniza ela Fala para ela Que no que Deus revelou Agora cumpre também Como na primeira vez Vai Nessa oração Que irmão Jackson Vai fazer Edito Ubudilva Apadilva É o que Deus vai fazer Agora aqui Pode preparar Porque agora É para tu Essa oração Agora é para tu Ah Só um pouquinho Ajoelha É minha filha Irmã Eliette Eu queria que os obreiros Irmã Jô O senhor também Representando Olha irmão Esse irmão aqui também Irmão fiel As duas irmãs dele Com câncer Essa jovem senhora Casada Filha da irmã Jô Desculpa Filha da irmã Eliette Eu confundo o nome dela Filha da irmã Eliette Não é doença Não sai Ninguém descobre Ela não tem doença Nós fizemos um propósito Com Deus Que nessas sete semanas O nosso jejum Vamos oferecer Por essa jovem irmã Casada Um povo fiel Que serve a Deus Com alegria A igreja concorda Que esses sete jejum Ela vai ter que subir aqui Toda quarta-feira A igreja querida Concorda Que esse Deus Que curou essa irmã De câncer Hoje aqui Faça o milagre Na vida dessa menina E aí nós vamos cantar O hino da harpa Agradecendo a Deus Diga a glória a Deus Irmão Jackson Ore ao Senhor Com toda a igreja Os obreiros Irmão Juarez Vocês coloquem as mãos Sobre essa irmã Senhor nosso Deus Nosso Pai Cujá presença Nós encontramos Aqui nesta noite Nesse santuário Pai querido Onde a tua presença Notória No nosso meio Querido Espírito Santo Como é bom Estar aqui Como é bom Sentir a tua presença O calor Do teu poder Deus amado No precioso nome De Jesus Cristo Teu filho Que passeia No meio do teu povo Nesse momento Pai querido Vai operando Maravilhas agora Vai curando Vai restaurando Vai renovando Vai restituindo Vai transformando Vai operando Milagres Maravilhas Sinais Pai querido E prodígio Senhor Deus Querido Da tua santa presença Da tua santa verdade Deus querido Que nesse momento Pai Todo mal Vai se embora Agora Toda doença Toda peste Toda praga Vai batendo Em retirada Pai querido E o teu nome Seja glorificado Pai Deus muito obrigado Por os milagres Que aconteceram Pelas bênçãos Senhor Aqui nesse lugar Pelas vidas Sendo transformadas Pai Pelo poder Da tua glória Senhor É o que nós Te pedimos Pai Abençoa o teu povo Em nome De Jesus Amém Quem pode dar glória a Deus Por um culto desse Pastor Miguel Dias Em Petrando Abenção Eu estou preocupado Com essa irmãzinha Ela olha com o olhinho Tão pequeno Vem cá minha filha O que que foi Quem que é tua filha Dia 14 Vem cá minha filha Corre Cirurgia de que É Nessa bênção Apostólica Que o senhor Vai impetrar O senhor concorda Que Jesus Vai fazer o milagre Na vida da filha Da irmã Os obreiros Concordam Amém Para a gente Não ter que orar De novo Amém Amém Fique abraçadinha Com a tua filha Fique Porque nessa bênção Apostólica Nós sabemos Que na bênção Apostólica Deus opera o milagre O culto Fecha com a bênção Apostólica Glória a Deus Faça então Em nome de Jesus Glória a Deus A graça De nosso senhor Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai E a comunhão E a consolação Do Espírito Santo Seja com todos nós E todos digam Amém E amém Glória a Deus Nilo Cortes Produções Apresenta Bem-vindo ao mundo do som e imagem Casamentos Aniversários Eventos e convenções Trinta anos de experiência Impressão e duplicação em CD, DVD e capas personalizadas Qualidade e impressão em alta definição Nilo Cortes Produções Samson Assessま Judas O scan Compróco Somці Um Em Como Você Be papás Como E Você Vê Você Eu